Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo está tudo bem, né? Hoje eu vou estar fazendo uma receitinha, eu vou estar fazendo doce do soro do leite. Vocês devem já ter assistido o vídeo do queijinho que eu fiz, né? E daí eu aproveitei o soro do leite, né? Para fazer o doce do leite, né? Esse soro a gente pode usar para fazer o doce do leite. É quando a gente não usa aquele coalho, não usa vinagre, não usa nada, né? Ele coalhou, fez o queijo, é normal assim, deixando ele acidar o leite sozinho, né? Então daí a gente pode reutilizar o soro do leite, né? Para fazer o doce, né? Então aqui eu estou usando um litro do soro, né? Do leite. Eu vou estar colocando uma xícara de açúcar, né? Já dá para colocar aqui enquanto vai esquentando. E eu vou colocar uma pitadinha de sal que ele fica gostoso, né? Então, aí quando ele começar a ferver ali, eu vou estar mostrando para vocês, né? Como que eu faço, né? Que nem aqui, não precisa você mexer muito, né? A gente só mistura aqui o açúcar, né? Mistura o açúcar e deixa aqui no começo, não precisa estar mexendo, pode ir fazendo outras coisas, né? Aí quando ele estiver secando mais, eu vou estar mostrando para vocês, né? Por enquanto é assim, né? Quero deixar também um abraço a todos vocês, né? Que estão sempre me acompanhando. Meu muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né? Obrigado por você estar assistindo o vídeo, né? Não esqueça de deixar um joinha, né? Deixa um joinha aí para me ajudar, né? E é isso daí. Daí eu vou estar fazendo aqui e compartilhando com vocês, né? Aí você que é novo, se inscreva no canal, né? Aciona o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Assista o vídeo até o final, deixa um joinha, tá bom? E vamos estar fazendo esse doce. Aí eu já volto com vocês, tá bom? Aqui, ó, já secou bastante, né? Já deixei ferver bastante. Aí agora ele já está começando a apurar. Oi, gente! Tudo bem? O nosso doce feito do soro do leite. Pimenta. 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 Fica um docinho da hora. Ó. Pim, 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 pim. Daí, até que estava fervendo ali, que estava, né? Você viu que estava quase a metade da panela ali e não precisou ficar mexendo, né? Aí, agora a gente precisa cuidar, né? Mexer ele para não grudar, né? E cuidar o ponto, né? Vamos cuidar o ponto para... Aí eu já deixei preparada aqui, ó, onde que eu vou colocar ali a minha forminha, né? Eu já passei, untei ela, passei a margarina, que eu vou estar passando manteiga, margarina, olha, tudo que faz. Aí eu passei margarina ali, aí eu vou, se estiver pronto que eu vou despejar ali. E também, isso daqui é a sobremesa. E por isso que eu vou deixar aqui com a roda. Não esqueça de deixar um like, né? Deixa um joinha para nós, tá? É, assista o vídeo todo, né? Eu agradeço por tua presença, né? Pela presença em cada um de vocês. Agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal, né? É, ótimo. É, que me ajudaram a ganhar horas também, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Aí, vamos... Aí, tem alguém brincando lá no cantinho, lá, ó. Olha que lindo. Oi! Ó, olha essas frutas aqui. Essas frutas e esse é o dos legumes. Tem uma pimenta aqui, que eu estou fingindo que é uma pimenta. É, a nossa ajudante está brincando, gente. É, eu estou fingindo que tem uma pimenta aqui. Eu estou fingindo, meu. Quase. Ah, e deixe seu like, ative o sininho e deixe seu joinha aí para não perder nenhum vídeo novo. Acionar o sininho, né? Para não perder nenhum vídeo. É! E se inscrever no canal. E se inscrever para a gente ver quem que é, né? É, hoje é segunda-feira, né? Toda segunda-feira, a partir das 11 horas, sai... Tem receitinha. Saiu o vídeo, é isso mesmo. Tem receitinha. E hoje é dia de dia de dia. Né, mãe? É, quinta-feira saiu... É o início de... E... E, Nuno! Você acompanha aí. É, Nuno, acompanhe! Olha a corzinha dele. Que bonitinha a cor e a... O cheirinho, está muito gostoso o cheiro. E ele, meu Deus, fica muito gostoso. Daí, ele fica aquela pitadinha de sal que colocou, vai ficar mais delicioso ainda, né? Esse soro, ele é... A gente faz o queijo, eu fiz o queijo, né? Coloquei o sal no queijo, não coloquei no leite, né? Então, daí, por isso que a gente pode estar fazendo esse docinho, né? Aí, eu coloquei só uma pitadinha de sal ali e o açúcar, né? Como eu mostrei, para... O sal vai ajudar aquele saborzinho gostoso. Está desligando, né? Dá uma mexidinha aqui rapidinho. Está quente a panela, né? Dá só uma mexidinha aqui. Essa hora que tem que cuidar, né? Senão, não é espaço da hora. É verdade! Passa do ponto, né? É, passa do ponto aí, vira açúcar. E, gente, eu e minha mãe vamos estar provando. Coloca aqui. Mas eu acho que está muito bom. Pelo visto, olha o amarelo aí. Está muito bom. Olha, gente, combinou! Aí, aqui, ó, coloquei aqui, né? Ficou assim, né? Deixa aqui. Aí, depois, quando ele esfriar um pouquinho, Que ele ficar morno, eu vou voltar e mostrar para vocês O que eu vou estar fazendo, tá bom? Aí, já estou fazendo meus... Os docinhos, né? Olha, estou fazendo bolinhas assim, né? Eu deixei ela esfriar um pouco, né? Ela esfriou um pouquinho. Aí, eu fiz as bolinhas, né? Aí, eu estou colocando aqui. A hora que ela esfriar, ela vai ficar bem sequinha, né? Olha, como é que ficou as bolinhas. Bem saboroso. Daí, vamos... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa um joinha aí para nós, tá bom? Aí, está vindo a bolinha, ó. Vamos provar a balinha agora. E aí, como é que ficou? Água. Depois que ele esfriar bem, ele fica bem... Bem que ele é bobinho, né? Vira aqui, calma. Depois que ele esfriar, ele fica... Vou chupar essa balinha, né? É uma balinha fortinha, né? Por causa do soro, né? Mas, ó, fica uma balinha assim, ótima. Ótima mesmo. Muito gostosa. Eu gosto de chupar, né? Depois do almoço, depois da janta. Hum, bem saborosa mesmo. Fica assim, quem gosta da balinha é mais fortinha, né? Muito delicioso. Ó, a Laura gostou. Então, tá bom. Deixa o meu abraço, né? Meu e da Laura. E eu mesmo muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, né? Beijo, um abraço e tchau!